E aí galera tá insano aqui, já levaram um da tropa 7-7, tropa 8-8, vixi, já foi um de cada lado, já foi, vixi esse ilho já caiu MP1,!...leguei um aqui..ani mille Ice-8 tá ficando assim... ah ah esse felipe quer pegar ela e é filho de 10 matando aqui salve tropinha levar levar a tropa sete sete negada insana só ficou na televisão ai só ficou na televisão na tropa sete né primeiro esquadro é o padre da tropa sete sete bom tudo no blog com bonitinhos ih ah as minhas aqui que jim Ela, a lenda de Paula Tá tendo treta aqui Mari e alguém Correu, jogou a granada Mari aqui tá insana Movimentação pro play Diz que vai ruxar Que ela é ruxadora Mari toca Eita Fizeram a boa Felipe Eita 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 Ai é pizza Ligo, ligo Já já dá uma marretada no meu culhão Galera Até a LZ caiu a net aqui Tá aqui insana Paradão Só tem o Silvia Olha a de Paula Cavalgando Insanamente insana Ei Ei Chama de Paula Insana Dançando a boquinha da garrafa Galera A galera Do Real Madrid Não veio Eles estavam no Slot 1 Ai Rapaz, eles postaram eu jogando um X treino aqui O Zé Estava lá no grupo Visualizou a mensagem lá do horário da Zé Tem a voz do seu É, troca isso aí E a galera da squad 4 contra as lobas Né Aí 4 e 11 Tá vendo? Tá vendo? E a galera da squad 4 contra a... Tá pra ver onde é que é isso? Tô Ele é 4 dem dining E o 11 O que dia pra lá tá levando é bala Eita Tem uma balança aqui tirinho de pau, agora é só fazer a boa você derrubou um aqui também ai é pizza, a Mari fez socorrer dá para ruxar finalizou olha que o Mari vai segurar aqui e agora os caras vão meter o ruxador nela ai o Mari demorou muito daí ficou vizão tá legal ai vai se lavar para ela vai levar ela se ela tivesse lá pô se ela tivesse junto com a Julia lá ela tinha tinha levado tinha mesmo Julia levou um agora tem que segurar a Mari que ela já tem 3 kills vixi as cai vixi deu só para porca ali e iiiiit 6 e 7 6 e 7 3 e 7 3 e 7 3 e 7 2 e já deitaram 1 e 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 só tem a F3, as meninas da E4, a galera da TFG, a galera da DNA aqui e a galera da AXT, pegando uma C3 vizinha, o Silva ainda voltou pro jogo, ainda tá aqui, quem? Silva, da TNZ Voltou Vai pegar os caras da DNA à costa Os caras da DNA vêem, ele é sal Sal no brau O Mario pegou uma safe boa aqui, é uma guaritazinha Eu só acho que se ela ficar bem aí, o cara aparecer na lateral do morro, na lateral dá só um capa nela Parece que ela pensou me ouvir Ela saiu correndo, parece que ela pensou me ouvir Vixe, o cara pediu, o cara da XT pediu drop aqui, o drop pra lá embaixo, tá certo? O jeito que eu morro, o Leozinho aqui ó Vai parar lá embaixo, de lote 8 Ai, não é Leo não Vai parar quando tiver só lá em Factory Você é louco, é? Ixi, voltou E as minas da E4 que tá trocando aqui com eles Ixi, já trocando aqui com a galera da FG Eita A deita doendo aqui já A LZ Silva já chegou, levaram Ixi Só tem um FG Eita, caiu Caraca Ficou com 13 de vida, só um tiro Ai Na ban Na ban Na ban Mandou pra uma lapada de fial E o Silva ainda fez uma kill ainda ali Levou um Vamos ver quem tá boa de safe zone aqui A galera da... Galera da... da XT aqui A dna ainda tá pegando aqui uma safe As minhas da... Da E4 tá aqui na manha Agora a da F3 também tá chegando Tem ninguém pro lado de Dclock De Dclock ali, Factory assim mesmo não A F3 ainda tá... Ainda está com uns quatro, três quilos de Zeus, bala, corpo, gel, F3 está se aproximando aqui do tiroteio, Pachecão aqui, insano, MB Peito, eita, Ardos está aqui perto, Minha cauda, minha cauda de escolha está caindo toda hora, de novo, Ah, tu já pôs dois, Ai, Zeus, aí é pizza, ainda caiu na granada, Flamengo levou a boa para cima de Pachecão, Puxando, insanamente insano, o cara da X3 está completa, e a Mari está trocando aqui, a Mari, ruxadão, derrotou um, Caraca, a Mari jogou fino aqui, doido, Mari, 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 Mari top, Olha o pézinho, no duelo com o moço, Mari, movimento toda, Ai, que insano, Olha, E agora sim, Pensa no jogo que está lagado, é o meu, Pachecão, Bota fé não, Salve tropa que está chegando na live aí, deixa o likezão, Vamos compartilhar a live aí, E as minas, as minas da, Da, da R4 aqui, está só segurando aqui a safe zone, Completa aqui, Ih, uma live contra a outra, só tem, Ah, deitaram hoje já, E também de safe, hein, Tô muito bem no posicionamento, Mano, acho que não vai aparecer o print, não vai aparecer o print aqui pra mim, porque eu tive que relogar, aí ficou bugado, aí se, Meu Deus, ela deu uma franqueada legal, Aí se aparecer aí, o, logo apareceu o, o resultado aí tu tira a print pra mim, Fichas? Na hora, A deusa e a mesma pegou franqueamento aqui, né? Ah, Vamos ruxar, Ixi, Pô doida, Deusa, Eita, Nem capuda, Nem capuda, Moça, Nem capuda, Não, Ah, Mas ela jogou fino, Deusa, 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 Mano, Feels assim, Oh, Eita, Esqueceu e não é nem doido, Só, O, É doido, É doido, É doido, É só, Apareceu só, Apareceu, Apareceu só metade, É porque o Discord fica desconectando a equipe aí, sabe como é, tá ligado? É todo bugado, todo bugado, mas é todo bugado mesmo. Ah, todos colaboradores... Será que alguém se machucou nessa queda aí? Ah, tem dezoito mortos, dois mais de cem feridos já, doido. É, Guadudo. Papo Fischer, seu? O Riba, lá da Guila, trabalha lá, tá passando as informações aqui. É, Gua Malu... Malu e o doido então, ó. O Riba, lá da Guila, tá passando as informações, ó. É, Gua Malu, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Vamos lá. Olha aí, pô. Vamos aguardar a nota oficial do grupo de bombeiros ou do próprio Matheus. O grupo Matheus não acredita em número de mortes antes de uma nota oficial. Pare de espalhar fake news. A situação já é grave. Sou, eu citei que a primeira informação que tinha passado era que tinha dois ovos e um inseto e poucos feridos aí. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bagulho do ouro, meu chapa. Pois é, tinha aparecido que só tinha dois óbitos e um inseto e poucos feridos. Salve, mamute, meu parceiro. Tamo junto é nóis. Tchau. 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 Bala em Brasília FG vs XT Levaram um de cada lado Token aqui insano Dando bala na parede Eita gente A RNA levou todo mundo MDK Ixi F3 tá levando o ruchadão As meninas da FG O Mario tá metendo Pânico aqui Levou dois e os meninos da Epa galera Os meninos TNA levou todo mundo MDK O Flamengo e o Andy Tem um ruchadão insano É pizza Caíram mal Se movimentaram mal Pegaram balaça no corpo Vixe Olha o Pacheco aqui Caraca vacilou Doido Pacheco atravessou a água parceiro Bala com o céu Viu ele ó Aí deu só dois tiros Dentro da água O cara nem cai Morre logo Trabalhados Atos e fatos Atos e fatos Gostou que aqui caiu nessa casa Até agora não saiu Ixi Trocação aqui A DNA e a tropa 77 Já levaram dois DNA Já Tropa 77 Meteu o ruchadão Malditaram na tropa 77 Tão metendo um bandeirão aqui Tão farpando E agora a DNA Chegando Tem um daqui Lamanhosa BRzinha da Lamanha Um ruchadão ruchadão Vai dizer que É um farcadão Usando O Flamengo tá aqui Só esperando a boa Entregou Basinho Entregou A paçoca Meu pibete E o nosso Caiu aqui Vai sinalizar o cara Sinalizou só no ódio É um por dois Não vai levantar teu amigo O cheiro a pibete Mano Eu tô maneirão He hei Minna A tropa tá Insana Insanamente insana Tio J- Nossa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Parabéns pelo gatinho e pela atitude, tu é o cara moleque, tu é o cara, tu é o cara, João, meu pé de feijão. E Paula está ali ainda, longe dos tirambaços. O negócio, pô, é que Among Us tem que ter uma galera que joga de... que não discorde, entendeu? Tipo, sim, se jogar eu, tu, mais os teus amigos, ou então eu, mais uma galera, a maioria dos meus amigos não jogam. Aí, pra eu arrumar uma galera pra todo mundo jogar no Discord, é mais interessante que jogar no chat, porque o chat é muito ruim. Por isso que não para, não tem como eu conversar assim, me comunicar, tanto que eu não tenho galera no meu chat pra conversar comigo, e nem no chat do Discord pra conversar, é embaçado. É mais complicado pra mim jogar Among Us. Mas eu tô jogando aí direto. Tava jogando mais cedo. Tu poderia ver aí com teus amigos que jogam, aí marca um... um dia aí, uma hora pra gente jogar, aí a gente joga todo mundo junto, joga pelo Discord, aí é fixe, dá pra gente jogar batendo. E aí E aí Tchau. E aí E aí Eita skill, pegou essa clipada aí insana meu pivete. Eita skill, pegou, pegou, pegou. Eita skill, pegou, pegou. Eita skill, pegou. Eita skill. Eita skill. Eita skill. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Eu E aí E aí E aí Para saber me entender Ele tem a dizer É o azul É verdade E aí O foda aqui todo mundo já vota logo assim sem argumento, sem nada o azul rodou rodou navega e adicione e o preto foi de ralo e o preto foi de ralo foi de ralo os caras andando junto vitória vitória o famoso 3 capa bolso o famoso 3 tropa capa todo pai tem um jeito só seu às vezes ele é um super herói às vezes o 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 salve guia meu parceiro tamo junto é nóis salve mano é o dark teu amigo do ff tamo junto meu parceiro darkão é nóis bora que bora dale que dale eita o 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